Peças e acessórios para carro turbo você encontra na loja Garagem 19, loja Fisk Virtual, endereço na descrição. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeozão e voltando aqui pra oficina, voltando pra fazer o botãozinho da alavanca, como no vídeo anterior. Bora instalar a bicha e hoje é comigo, vamos ver se eu vou dar conta de fazer a soldagem aqui. O que você acha? Acho que vai dar bom ou não? Acho que não. Hã? Ô louco, velho. Não, você está desacreditando que isso pelo menos eu não vou fazer? Eu acho que você não dá conta, né, pra isso aí, velho. Ah, você duvida, mano? Eu duvido. O que você acha? Eu acho que é a coisa que... Mano, é só passar o fio na alavanca, aqui, ó. É só passar o fio que tem na alavanca e soldar ele aqui. Os dois fios dele, ele está falando que eu não faço isso, mano. Você viu isso no YouTube? Não vi, mano. Ah, ô louco, está todo mundo fazendo coisa. Então espera com nós aí, então, já vai voltar pronto. Aí, galera, eu vou... Vou passar esse fio aqui dentro. A gente fez um furo passando de lado, pra sair aqui em cima, pro fio passar aqui dentro e ficar aqui, ó. O botãozinho, porque ele estava ficando solto e não estava me ajudando. Então bora... Bora pra obra de arte aí. Aí, ó. Está vendo? Aí, ó, Alain. Engenheiro, filho. Fica passado o fiozinho. Agora eu escondo ele aqui pra dentro, aqui, ó. Nunca mais se ouviu falar. Aí, ó. Pronto. Vou puxar aqui e fazer a ligação, patrão. E eu vou fazer sozinho esse aqui, filho. Ó. Mano, não dá pra fazer sozinho. Eu acho que você não dá conta, né, de com isso aí. Que bosta. Preciso de uma mão, se não botar fogo nele tudo, velho. Pô, não dá pra fazer sozinho, não, mano. Não dá pra fazer sozinho, não. Não tem como eu vou lá, botar o fio e soltar o lado do cara. Você vem gostando sozinho de ver? Ah. O fio está na mão. Está filmando? Está filmando. Não conseguiu dar conta. Eu vou ter que sorrir. Eu acho que você não dá conta. Tá, eu falei pra ele. É só pôr. Não, não é que eu não dei conta, rapaziada. Olha aqui, isso aqui. Onde que você põe isso aqui? Aqui, filho. Deixa que eu pego a câmera. Não vira, não? Tá de brincadeira comigo. Rapaz, eu vou perder pra um fio desse aqui, eu vou ganhar de quem, velho. Ah, mas é que eu não tava na posição que você tava. Ah, tá. Começou a choradeira. Olha, não, é dominão mesmo, hein? Eu acho que eu tinha de sorte. Não. Aqui que nós não temos viidade, não, filho. Pode tacar fogo. Olha aqui. Não é perigoso? Não é nada. Aí, filho. Vem com o pai, filho. Vamos deborinar o tono de rei 3. Rei 3 agora vai dar, hein? Quando põe o embriagão. Eu não sei, não, se esse botãozinho já não foi pro quimba. Ele chegou juntar as duas perninhas aí, mano. Olha lá, velho. Nossa, você derreteu o botão, moço. Derreti, mano. Ah, eu vi mais. Só que esse botão aí, por isso que ele não era pra ficar pernamente. Por isso que eu não deixo vocês trabalhando sozinhos, velho. Vocês trabalhando sozinhos, velho. Você entende, então, que nós... Que nós... Não é que nós quer que você faça, é que nós não sabemos, velho. Eu tenho que ficar perto, velho. Eu tenho que ficar perto, vocês. Ih, Alain. Vocês me arrebentam, velho. Tá entendendo? Nossa. É mesmo o bagulho. É trampo, né, Alain? Que é teta, filho. Que é teta. Que é teta. Que é acostumado tanto a se foder que você tinha pra mim. Esse botão, não sei quantos dias que ele vai aguentar aí. Próximo, eu tô te ensinando aqui, ó. Você presta atenção. Deixa filmado aí pra você olhar depois. Por isso que eu gravo tudo, você já não percebeu? Pra me apreender. Vai apelar pra ajuda ou não? Quem? Você. Coitado. Você falou que mexia com bicicleta, velho. Será que as bicicletas tá na rua mesmo? Mano, eu remendava, você acredita? Eu não sei quantos. Faz muito tempo, né, velho? Prática. Meu Deus, velho. Esse aqui o cara é nascudão, velho. É, rapaziada. Eu trabalhei de bicicleteiro na bicicletaria, filho. Não era perigoso? Queimou o botão, Marcio. Queimou o botão já? Não, o Alan não sabe fazer os bagulho aqui. Ah, eu bem, bem eu mesmo, né? Ah? Tem dois botões, pega o outro. Mas o outro já tá quebrado. Tem que comprar o outro. Aqui eu vou catar, vou passar o fio bonitinho, vou dar um palentinho aqui. Vai ter que... Deixa assim por enquanto. Ah, então, rapaziada, eu vou usar o carro assim agora e depois do almoço eu vou vir aí. E eu, ela vai fazer isso aí, porque... Ah, e não faz mais nada, hein? Não rela a mão em nada. Tá, mas pode andar, né? Pode andar, mas vê se eu não tecra fogo no carro. Essa fisiolante é tua? Essa é. É nossa. Ah, então beleza, depois do almoço voltamos aí, fui. Olha aqui, olha pra câmera aqui, olha pra câmera, ó. Vê se não queima mais isso aqui, hein, velho. Vê se não queima mais o botão, hein? Gente, dois dias de trampa no espaço aqui, não acabou, hein? Vê se não queima esse botão mais, hein, velho. Não aguenta mais ficar arrumando esse botão seu, velho. Pô, vamos ligar o outro aqui, deixar pro lado aqui? Será? Ah, velho, vai deixar assim funcionar? Pode ser, mano. Deixa ele só nesse espacinho aqui, assim, né? Deixa ele só, então... Fazer o que você quiser. Não, né, deixa ele solto aí. Que é o seguinte, senão... É, vai ficar... Eu ia até cortar esse fio aí. Não, mano. Ó, Pia, ficou firminho, ó. Olão, olha isso aqui, irmão. Funcionou perfeitamente, mano. Não precisa nem forçar, ó. Vem comigo, filho, você passa de ano. Ah, mano, agora foi foda mesmo, hein. Ô, louco, tava filmando, gente. Vocês viram, ó, por fora da câmera, como eu tava falando, né? Ficou, vem comigo que você passa de ano, velho. É o fiche, velho. Vem comigo. Mano, meu carro tá filé graças aos caras aí, velho. Vocês viram que tudo que eu vou mexer, se depender de mim, tá tudo de boiada aí, ó. Quebrado. Louco, não fez isso, ó. Tá filmando? Tá, mano. Olha, olha. Olha isso aqui. Não, essa daí foi psicotolo. Original Volkswagen. Tá bom ver se funciona? Chupa, guri. Chupa. Mano. Olha lá. Na moral, ó. Chupa. Ó, passou da frente dos botequinhos, tá os parceiros lá. E esse? Saiu o arrancão. Mano, todos funcionando. Alain do céu, mano. Essa ficou foda. Tá? Rapaziada. Vem comigo. Fecha o vídeo aí, então, Alain. Ó, vocês vêm comigo que vocês passam tudo de ano, velho. Mano, então vocês já entenderam, né? Rapaziada, se inscreve. Deixa o like pra nós. Deixa 200 likes pra nós, mano. Começou a pedir um pouquinho mais de like. E, rapaziada, esse foi hoje o nosso projeto. Parece que não, mas é um... Ficou nervoso, velho. Tipo assim, e dá valor pra cada negocinho, velho. Porque dá muito trabalho. E ficou muito bem feito, velho. Fiozinho tudo escondido aqui. Nada aparecendo. E é isso aí, galera. Lula. Oi. Você puxa pra trás um pouquinho pra ele puxar o colar pra frente. Tá. A piazada que tá vendo o grupo aí, velho. Pelo amor, dá like, velho. Mano, dá like, por favor. Porque nós não ganhamos do YouTube ainda. Então, por favor, mano. Ajuda nós com o like. Que é a única forma que você tem de recompensar a gente, mano. Pra gente continuar fazendo os conteúdos aí, beleza? Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.